É isso aí pessoal, bom dia, bom dia, nossos amigos do blog Oito Rodas, Começando essa viagem, domingão, tendo que sair um dia mais cedo Vamos levar esse saldo de Volkswagen para o raio Depois pegar os Mustangs O horário de verão aqui acabou nos Estados Unidos da América Então a nossa diferença é de duas horas a menos Para Brasília, horário de Nova York também Confirmando E o frio chegou Ontem está em 1 grau, hoje está 3 graus agora de madrugada É isso aí Testão de 80 na madrugada, 2h24 da manhã Como falei, o horário de verão acabou Então acordei 1h50 do horário velho E aí quando virou 2h da manhã Estava em casa 2h da manhã Voltou para 1h da manhã Começando a viagem 1h40, 2h24 da manhã Estou de boa Temperatura 2 graus Estou com o aquecedor ligado Vamos lá que lá no Porto, lá no videozinho passado de domingo Foi o primeiro dia mesmo que eu peguei frio Ainda mais estava na beira d'água Coisa pra caramba É isso aí, vamos tentar hoje Fazer as duas entregas em Michigan Em Harbor e Troy Ao norte de Detroit Depois ir lá em Flat Rock Michigan na planta da Ford Praticamente ali que Entre aspas ali podemos dizer o nascimento do carro, né Planta da Ford Detroit Não sei se seria a primeira planta Mas pelo menos a área, né Quartel General Carregar esses Mustang Tentar dormir carregado Viagem é coisa de Saindo aqui de Nova Jersey Volta de 960 km Quase mil milhas 6h16 da manhã Começa amanhecer Já passando mais da metade da Pensilvânia Tá faltando o que? 150 km pra chegar na divisa do estado de Ohio Já faltando aí 320 milhas 500 km pra ir pra dirigir Agora amanheceu 5 pra 7 da manhã Aí que eu tava aqui pensando É que esse mês de outubro que passou Eu não levei o caminhão pra lavar lá no Bluebeacon, né Que é a rede de lava rápido de caminhões Tem vários pontos nos Estados Unidos E a empresa tem conta, né É só chegar lá e eu assinar a nota uma vez por mês e acabou Porque choveu muito essas duas semanas aí Principalmente semana passada Basicamente choveu 4 dias seguido Eles trabalhou debaixo de... Ficou assim 3 dias na garoa E um dia chuva forte E eu nem Dá aquela limparada na roda Aquilo pretinho no pneu Eu não faço isso já tem duas semanas E aí sexta-feira abriu o sol Quando eu voltei de... Lá do Porto, né De Davisville, né E o cara foi lavar o caminhão ali O cara que vai lavar o caminhão Os caminhões da empresa Tipo ele tem uma picape com aparelhagem ali Ele carrega água e tudo Só que parece que não chegou na minha vez Que eu fui ver meu caminhão Tava meio sujo Eu falei, cara, que mal feito Que não sei o que Que eu comentei, ó Tô carregado Então não... O certo é não lavar, né Mas eu falei, dá pra... Limpar um pouco aí da cabine E limpar assim a roda e o pneu, né Eu pensei Depois eu... Com os pneus limpos aí As rodas eu dou aquela... Aquela limpada direitinho Só secar, né Tirar as manchas de molhado O respingo E dá pra jogar um pouquinho no pneu Só que... Ficou uma porcaria O cara não limpou, né Eu tava reclamando Eu falava com o Daniel agora Ele falou, não O cara acabou a água Praticamente ali no seu caminhão O cara deveria ter feito outro trabalho Em outra empresa Estão no posto abastecendo O mesmo local que aquele que eu filmei o drone Seguindo o caminhãozinho day cab Quando eu voltei e fiz lá Viajei com day cab no verão Carga aí, checando Tudo aí Tudo belezinha Estamos na hora de bom, hein Estamos andando bem Vamos fazer aqui o intervalo obrigatório De 30 minutos aqui nesse posto mesmo Vamos ver como é o nosso recibo Agora tá transpontando isso daqui Fez um freight line Fez um coisinho diferente aqui Olha que esse cara já acabou Dois casquete aí na área Esse daqui Todinho no Pneu single Solteirão Da praia Estamos já em Ohio Mais ou menos Tá interestado a 80 Passamos ali em Lordstown Onde era a planta Da GM Que fabricava o Chevrolet Cruze E Não se fabrica mais lá O prédio inteiro fechado Muito triste Mais uma fábrica Que se foi aí pra China Ou pro México Aí o pessoal Deve ficar desempregado aí E quem lembra aí De uns anos atrás Aí quando eu tava Na primeira empresa de Segonha Eu vim aqui Buscar Chevrolet Cruze A gente voltava Naquele modelo de carreta Que eu tava aprendendo Quer dizer Modelo de Segonha Eles colocavam 11, né 11 carros O Chevrolet Cruze Aí Ah, tem isso, né É globalização, né Modo de obra mais barato Dizem que o pessoal Sindicalizado aqui Dessa região É de 40 a 70 dólares A hora Que ganha Já me falaram Até que é 70 dólares A hora Os caras com mais experiência Então com certeza É mais barato Produzir no México Ou na China É, estamos andando Na contramão Porque tá em obra Apesar de que a pista Separou É uma faixa aqui na normal, né Onde rola Estão recapiando aqui A Westbound Dentro da 60 a 80 Aqui é o Railtony Pike Uma dica O banho aqui é de graça Dentro dessa escada pedagiada Nos rest e áreas Muito bom Só trazer sua toalha também, né E seu sabonete Mas também se tu esquecer Como ter os panos de secar a mão Pano de secar a mão Não é pano, né Aquele papel toalha Que é tipo uma lixa Aquilo lá Se você quiser Engana Dá uma chugada no corpo Viu? Fica a dica aí Até passei lá Por eu viver no mundo afora Algumas dicas lá Que eu conversei com eles O raio só com as fazendinhas As árvores também Toda amarelada Ah, tem umas duas vaquinhas aqui no passo Duas não Tem mais ainda Dá umas doze aí Estamos saindo Estamos saindo da Ohio Tenipike, né Entre 80 e 90 Eu lembro quando a gente Nós Lembrando quando nós entramos Somente marca a saída Alguém aqui Travou Nisipets Somente marca a entrada E o que que acontece Aí aqui agora Nós vamos pagar Só que no caso Eu tenho os ipets Entrou a primeira Nossa, bem devagar Então o que que acontece Ela paga fracionado Porque marca a entrada Você vai pagar conforme Onde você vai sair Quanto mais você andar Mais você paga Então é tarifa única Então é só praticamente Um pedágio, né Não é aquele pedágio Tipo assim A cada 100 km E passa pra entrar Isso aí Fica difícil Entrar isso aí Que eu digo Pra tentar pular o pedágio Não tem como Não tem como E aí Aqui agora Nós estamos lá Interestadual 75 Ela vem da Flórida Passa Detroit ali Na beira do Canadá E vai até lá em cima Também O estado de Michigan Acaba praticamente Na outra fronteira Com o Canadá Passou aqui Dois motociclistas Aí, ó Chegou a tua camisa Falando veterano de guerra E US veterans Tá fora e embora 75 tá em óbvio Do outro lado Então tem que usar Outra pista Pista sul O norte todinho Sendo refeito Aquela placa aqui, ó 75 norte Detroit E aqui na cerca Aqui do viaduto Toledo, né Toledo é Ohio Eu lembrei até agora Da música Detroit Rock City Detroit Rock City Do Kiss Muito tempo atrás Eu era pequeno Quando o Kiss foi no Brasil Teve show do Kiss No estádio do Morumbi No estádio do Morumbi Tudo de novo 75 mil Porra Lembra quando eu vim Pra aqui Michigan A área de Detroit No começo do ano Carregado também De Audi e Volkswagen Porra E os caras Não limparam a neve Ficou tudo branco O asfalto Eu ainda fui pegar Picape de baixo de neve Nossa senhora Pegar os F-150 Nós vamos sair da 75 Pegar a 475 Que é a primeira cidade Ann Harbour Subúrbios, né Olha os vagões Segonha aqui em cima Aqui, ó Tá sendo uma viagem legal Que não deu sono Dormir bem ontem à noite Você lembra não Do que a viagem Como os áudios Estão encapados O pessoal passa E fica olhando Tentando adivinhar Os carros O garoto desse carro vermelho Ele tava olhando Tava apontando De estar falando Com o motorista Com o pai Com a mãe Olha o T5 aí Ah, e fato curioso É que Aqui em Michigan É 70 milas por hora Pra carro 114 quilômetros E pra caminhão 65 Que acho que dá Deve dar uns 108 Km por hora E antigamente era 55 Como na Califórnia O raio Aí o raio subiu Illinois também Era 55 Subiu pra 65 Menos na área de Chicago E aqui pelo menos Subiu 10 também Que era 88 Km por hora Aí já ajuda Aí 65 A gente tá aqui A 68 69 milhas por hora De olho Olhando pra frente Aquela coisa toda Estamos na 23 Agora então 50 quilômetros Pra chegar Na nossa primeira entrega São duas entreguinhas Aí pra segunda Lá em Troy É uma hora 58 mil O GPS fala Vai dar uma hora Aqui agora Vamos pegar um pouquinho Da 94 Sentido Oeste Que é até a estrada Que vai pra Chicago Nós já andamos lá Na 94 Lá pra cima Fizemos esse caminho Lá depois de Chicago Tá voltando aqui Menos de 7 quilômetros Pra chegar Na nossa primeira entrega E fazer rapidinho Temperatura lá de fora Tá como 6 graus Vamos descer Vamos descer Pra abastecer Já coloquei O negócio No pescoço E o gorro Tem que ter Dá 94 Esse testão Tem que abrir a curva Bem aqui Os caras até botaram Uma pedra Ali pro cara Não levar Aqui a gente joga 6 3 Audi E 3 Volkswagen Tá vendo Um do lado Do outro Aqui Concessionário Aqui ó O E-Tron Aqui bonito Do lado de fora Falou que é pra dar Meia volta Dá pra dar U Isso é o Google Maps Fala pra descarregar Atrás Da Audi Tranquilão Não é? Só não gostei Daqui Meio torto Mas como não tem Ninguém Vamos descarregar Já virando a bunda Fazendo só Tem gente aqui Tem pocha Tudo aqui ó Vai ficar aqui Mesmo O que vai ficar aqui Opa O asfalto irregular Aqui Quando eu levantar Esse deck Aqui Não gostei Nossa senhora Vou jogar mais pra frente Não gostei do deck Não Será que esse Será que os caras Estão abertos Hoje Parece que tá Meu Deus do céu Se estiver aberto Agora eu vou ocupar O caminho dos caras Todinho Deixa eu jogar aqui Agora no Honduri Cheguei aqui ó A capa atrás Rasgou toda E ver Agora É só branquinho Tipo uma Tipo cera Lógico que quando eu entregar Eu faço um vídeo Com o meu telefone Isso aqui não é minha responsabilidade Se eu folhear bem Ela tá toda Dá pra sair no polimento Mas caramba Não sai com o dedo Aqui ó Mas você vê Toda ela mexida Sai fazendo assim Sai Pelo amor de Deus Essa capa Acho que é até pior Vai lá em cima Ufa Você enrola Tem um negócio Que é aqui Olha essa capa Foi aqui Vou pegar uma mão só Não sei porque desse alarme Mas o que vocês acham desse Interior alaranjado Combinando com a cor dele É aqui ó Diferente hein Essas Q3 aqui ó 44.645 dólares Feito na Hungria Motor feito na Hungria Transmissão no Japão 2.0 8 velocidades Aquela coisa toda Deu uma checada Melhor aqui Fiz mais vídeo E o que a capa Parece que A gente chama de scuff Mas sai Deu uma Camada mesmo aqui Olha lá Ela sai Olha lá Uma boa filmada Pra eu Ter garantia De que Isso aqui não é problema Nível A capa arrebentou Os ovos Vinha na capa Aí eles Viram que A capa só fica Balançando E ranhando Ranhando a pintura E o som do carro É o E-tron Agora eu quero ver Procurando onde larga A chave dos áudios O buraco da Volkswagen Eu achei Ela tá aqui ó Ela no cofrinho Ela tá ali Achamos E aqui é Porsche Também né E isso aqui Rasgou a porta O painel No vídeo passado Estacionar direitinho Aqui pessoal Aqui é a fileira de Porsche E essa concessionária Não tem portão Os caras conhecem Vem aqui domingo Para o carro Fico olhando os carros Olhando o Porsche Enquanto eu tô descarregando Nem tenho tempo Para ver Pressionado Vamos embora Tem uma próxima entrega Uma hora daqui Olha esse azul Que bonito Olha isso aí Já foi seis por chão Um fato curioso aí Foi eu descarregar Os seis carros O total ali na concessionária Foi cinquenta minutos E quando eu trabalho Com a Honda ali Eu descarrego Trinta Trinta e cinco minutos Nove carros Pra vocês verem que Aí você chega Você não conhece a concessionária Você vai ver onde vai estacionar os carros Onde que é o local Que larga a chave E até pra você Se posicionar dentro do carro Sentar Abrir a janela Botar o cabeçom pra fora Tirar Arrumar as coisas Então tipo É um pouquinho Diferente do que você tá acostumado Você vai fazer com calma né Domingo E parece que você Faz uma viagem dessa longa E você vai descarregar os carros Você fica Nossa Que estranho E quando você tá ali no local Você tá aquecido né Então tudo faz a diferença Mas vambora Então dentro do horário aí Meu amigo Que tá no posto aí O outro brasileiro Conseguiu pegar a carga Alguém conseguiu lá Atender o telefone Ele montou a carga pra ele Passou Ele vai Daqui a meia hora Ele vai descarregar Vai carregar lá o Mustang também A gente vai acabar carregando junto Vai ser a nossa primeira vez né O Mustang é bem detalhado Ele tem um bico maior Tem que tomar cuidado Pra subir na Sergonha Pra não bater embaixo Já falaram que os caras Que checam lá no porto Em New York São os três portugueses Fala que é um português ali O pessoal do City Catra É Os caras são bem Bem bom olho mesmo Olho de águia mesmo Os caras Acham tudo Então a gente vai ficar bem esperto Aqui Nós vamos pegar agora 75 75 norte Nós carregamos pessoal Estamos vazio Temos 35 minutos pra dirigir Até a planta da Ford Nós cumprimos o primeiro objetivo Que é descarregar Nossa senhora Se sentiu cansaço Eu não sei a milha aqui Mas acho que nós andamos aí Quase mil quilômetros O Ronaldo Me ligou O Ronaldo tá lá Chegou agora na Na Ford Pô aí não deu pra filmar ali Nós passamos ali A plaquinha Oito milha Eight mile Que é Quem lembra do filme do Eminem Oito milhas Que realmente é uma avenida Aqui em Detroit Que é a divisão Ao sul dela É a cidade de Detroit Nós estamos aqui No município de Detroit E o norte da Oito milha Já é outras cidades Que falam que é o Começa os subúrbios Então tem essa divisão aí Então ali no filme Essa que é a representação Da divisão ali Praticamente Detroit É a área dos negros E ao norte Seria começar a área dos brancos Então essa aqui tá no filme Então não deu pra ver a plaquinha ali Passamos até a sete Sete miles agora É isso aí Nós estamos Estamos andando aqui Você começa Chegar realmente Né nós Agora Tava até um sinal ali A placa Limite de município Mesmo City limit Não tem lá no Brasil Limite de município A placa Então tinha aqui Detroit Com uns prédios abandonados Em nome Que era fábrica Que era fábrica Né Peças Peças Eu sei que o Brasil Jogou aqui Na Copa de 94 Cheguei aqui em 95 Eu lembro que os brasileiros Contando que eles saíram de Nova Jersey Fizeram excursão Van e tudo mais Porque Daqui se Talvez é que você Fiz nove horas e meia Passando Passando por ali Por fora De Nova Jersey Até aqui Você faz até nove horas Aí Dirigindo Então É o túnel pro Canadá Aqui É o túnel que o pessoal Se perde Entre aspas Que eu falo Que pouca placa Assim Você vê uma saída E é o túnel pro Canadá Quando você entra Ali Você não pode mais voltar Você tem que ir no Canadá Chorar pra voltar E Não vejo o que acontece Aqui Eu vou pegar 75 Toledo Opa Vou pegar um direito aqui Vai fazer uma curva Eu vi lá Tipo o Border Patrol O programa da Netflix Que tem Até chegar a comentar E Sempre tem nesse túnel Muitas pessoas falham Eu fui até no Google Map Olhar direitinho Realmente Se o cara não vai ficar esperto Ele Ele entra ali Não tem mais como voltar Baixar no Canadá E voltar E provar que é americano Vamos lá Vamos ver se é Que Eu vinha muito aqui Na época Quando eu comecei Meu primeiro emprego De caminhão Que eles tinham Uma Tinha uma rede de lojas Dá uma olhada nisso Aqui é 75 mesmo Entre aspas 75 Tá aqui A direita Estádio Eu lembro que o estádio Do Detroit Lions É coberto Aí está aqui A minha esquerda Realmente estão passando Aqui É o estado de coberta Onde o Brasil jogou Parece que está lá Os caras É o Ford Field Campo Ford É isso mesmo Vou chegar com o Logbook Estourado lá na fábrica Aí tem um FlyJ ali Uns 4 milhas E aqui tem a ponte Para o Canadá Que é onde a travessa De caminhão E da onde eu estou aqui Para ir lá para Boston Lá para a terra Onde o Ibarge mora agora É mais perto Eu entrar Olha lá Ponte para o Canadá Eu entrar No Canadá E lá em Búfalo Pegar 90 E seguir reto Está na frente Aqui Ponte para o Canadá Um quarto Essa ponte Aqui na frente É Passador Bridge Eu tenho conhecido aí Que muitos anos atrás Mais de 10 anos 10 Ih, bota 10 nisso Talvez Mais de 10 anos Ele Botou no GPS Subiu essa ponte Cara ilegal Aí os canadenses Deixaram ele voltar Falou Me perdi Eu segui no GPS E quando ele só viu Quando chegou Que viu o migracia O migracia Falou O que é isso Aí ligou Ligou para o Paulo Coruja O Paulo Porra Você está indo para o Canadá Você está louco Não sei o que Aí ele voltou Voltou Tentou jogar um H Que era porto-riquen Aquela coisa toda Aí o que aconteceu Falou Então tá Dá impressão digital Aqui Bate só a impressão digital O cara entrou pelo México Naquele negócio De ser preso e solta Grampiaram o cara Aí foi Com uns 30 dias preso E foi deportado Tem outro cara também Que foi Aí os canadenses Deixaram voltado Ele está acostumado A ligação lá do Canadá Manda dar meia volta E quando voltou De joelho Pediu ele Com o work permit O link card dele Não saiu Pediu de joelho Pro Polícia Pro Federal Deixar ele Entrar no país De novo E deixaram Tiveram pena do cara Porque teoricamente Você saiu do país Então você não tem Que brincar Já pode ter Pega de trabalho O que for Teve um dia Abençoado ali Uma história Cabulosa Jogou do ouro E aqui é show De bola De patrola Eu conheço o cara Aqui que já Estava vindo Das lojas Que a gente trabalhava Brasileiro Tomou um pullover O cara Polícia Social Security Pra botar na multa E tudo mais Social Security O cara foi conferir Não bateu O número E Chamou a iniguação Não quis saber Isso Décadas atrás Agora Isso acontece hoje É assim Olha o Trump Meu Deus De qualquer maneira É história pra caramba Não tem ideia Se pudesse contar Tudo em vídeo Nossa Senhora Muita doideira Muita coisa Só Muito doido O negócio Então vambora Vamo andando Vamo andando Chegamos aqui Na fábrica Pessoal Então eu vou Encerrar esse vídeo E no próximo vídeo Eu filmo os Mustangs E a volta Pra Nova Jersey Então é isso aí Meu boa noite oficial Muito obrigado Por que chegou até aqui E até o próximo vídeo 4h04 já começou Meio que Olha o tempo Como é que tá Tá um pouquinho escuro Pra checar os carros Com aquela qualidade Que nem a luz do sol mesmo Então vamo trabalhar Bom dia Meus amigos Do Logo 18 Rodas Mustangão Indo pra Alemanha Um GT São 7 Com câmbio manual E 2 automático E nesse Desse 7 Com câmbio manual 3 conversível A gente vai dar Direto pra Cegonha Eu já chequei os 9 Antes que escureça E é só o Mustang aqui Quer dizer Tem um outro carro Também aqui Quando pegar o outro Dá filmadinho Na fileira de Mustang Não pode correr muito não Pra não levantar Essas pedrinhas Porque tá Meio esburacado aqui Eu não gostei De isso daqui não O Aldo vai colocar Um pra mim aí Pra eu dar uma filmada Um pouquinho pra esquerda Joga pra esquerda Pra esquerda Mais um pouco Mais sol Mais um pouco Pode mais Ai Mais mais Se quiser vir mais Aê Manda Aê Maravilhoso Aê GTzão E a gente aproveita E dá aquela Mais uma olhada Pra arranhar Aquela super checada Esse acho que é um GTzão Não É o Bullet E aí pessoal Hora de dormir Agora que vem o negócio Tá Aí temos que tirar A mochila Esse moletom O papel de toalha E aí eu me jogo ali E na durmo com a geladeira Aqui Impressora Mais ou menos Eu ponho minha perna aqui Um pouquinho dobrada Cabe eu aqui É assim Não tem espaço não Porque precisa Deixar pro carro Isso aí E eu tiro a calça E coloco a calça Meio que deitado na cama Aí amanheceu Toma na Pensilvânia Fazendinha preparando Pro inverno Meu amigo Naldo Já chegou lá Ele tinha horas Ele dirigiu a noite toda Aquela hora que nós Carregamos juntos Mandou ver Boa noite Tinha a hora Caminhada Vira quando dá cedo Começando aí Quase no final da manhã Tá bom Pegamos chuva na madrugada Os carros de baixo Já estão sujos Então tá um GT ali Que eu tava vendo Porque ainda vou Ligar esse carro Vou mostrar um pouquinho Por dentro GT embaixo Conversível É Mustang normal Embaixo do GT Em cima conversível Então esse daqui É automático E esse daqui Também é automático O azul O resto tudo no câmbio mesmo Raiz O vermelho aqui Ficou show Roda Aqui um verde Tipo um verde Aqui É só cavalaria Hoje aqui O caminhão tá ligado Ó Mostrei um pouquinho Aqui por dentro Do Mustang Só que eu deixei O caminhão ligado Caminho manual Ao mesmo raiz Aquele frio de mão Ainda Do estilo Vai pra Europa Só que o volume do rádio Tá aqui Esse carro aqui é pra duas pessoas Mesmo né 55 anos 55 anos aqui O detalhe O Mustang O Escaleta aqui ó Fazer que nem Lançamento de míssil Doido hein Aqui ó Coção 2 Conversível Traseira aqui GTzão Deu um maior susto Estar aqui ó Subir Achei que era um arranhão Mas vê Ele vem com As coisinhas aqui ó Eu molhei o dedo Aí saiu Mas quando eu olhei Demorou pra sair Tomei mão assusta Falei Ah o carro Peguei carro arranhado E não vi E eu cheguei bem Isso daí Então vamos nessa Vamos trabalhar De volta pra 80 aí ó Detalhe dele Olha como ele é bem A frente dele bem Comprida Cuidado pra não pegar Embaixo Olha só Ele é tão comprido Que até o Honda Accord Eu paro a roda Bem aqui Eu encosto a roda Todos os carros E o gancho vai aqui Isso aqui eu não pude passar Do ponto O Felipe filmou Pra mim e mandou Ele carregou Ele carregou já várias vezes O Felipe Um brasileiro Fez um vídeo Falou Marcão Não passa O caminhão dele Igual o meu Falou Não passa Que nem o Accord Lá Senão vai ir a pegar Lá pra ver Ó Ia levar Como eu falei Gostei do azul Pessoal no Instagram Que me acompanha lá No vlog 18 rodas Instagram Tá gostando muito Do vermelho Que ele tem um detalhe Das pinturas É Como é que eu vou dizer Da pintura Aquelas faixas pretas Aqui você vê aqui ó Isso aqui vai pra Espanha Valência Aqui ó Ford Moto Castilho Número 23 Valência Espanha Deixa eu ver se fala Do motor aqui 10 velocidades Entendeu 5.0 V8 É isso Olha só isso Que Eu não vi aqui ó Eles querem dar Congela a imagem E esse é um carro Que também Vem os avisos Da fábrica Que não pode nem colocar A água do limpador De para-brisa Viaja praticamente Sem O modo exportação Essas rodas aqui Eu gosto É isso aqui É isso aqui O carro tem Essas faixas pretas Aqui ó A gente sempre Dá aquela verificada Já pensei Que era um negocinho Mas não É isso aí Vamos nessa Esse tipo Desse verde aqui Tá bonito também Tá bonito Então vambora Olha como ele Teve que viajar Aqui Esse aqui Ele não abre a porta Aqui Eu me exprimi Todo Ou eu subi Ele mais Bem mais Mas esse daqui Ia ficar bem com a bunda Lá pra trás Já estamos em Nova Jersey O Ronaldo me ligou E falou assim Nossa Marcos Você vai chegar Que hora? Eu falei O GPS fala Que vai chegar A 2h20 Agora ele fala Que vai chegar A 2h16 Então vem Porque o porto Ali Pelo menos o local Que nós temos que largar Os carros Pra exportação Fecha 3h da tarde Falei Opa Então vambora Mas dá tempo É só não ter Não achar nenhum acidente Por enquanto Tá tudo limpo O Google O Google Map Fala Então a gente vai embora Bora andar Tá assim As árvores caindo Ainda tem algumas obras Aí o soninho Batendo Ai ai Sempre Sempre Estava vocejando Ai ai O nosso pátio lá de Ronda Tá vazio 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 Opa Segura Segura Pião Segura Olha os caras Me abalhando aqui Deu pra jogar na direita Que o cara Tá bem aqui Na minha roda Da picape Que eu passei Ele não sai Pô Podia jogar na direita Né amigo Podia pensar junto Né Estamos vazio Não deu pra filmar Ali o descarregamento Tava bem no porto Né Bem na área de porto Entre dois Lotes É uma ruazinha Sem saída Que dá na água Praticamente Né Termina na água De um lado Os carros Que eu O pátio que eu pegava Na época da Cássens E o outro lado O pátio que só é exportação Não teve nenhum dêmito Graças a Deus E Aí você vai melhorando Eu não queimei a embreagem Nenhum carro Saiu com cheiro De embreagem queimada Deu pra Segurar o vídeo ali Da viacuila Mas pra tirar os carros De cima aí Só dava aquela aceleradinha E vinha E vinha descendo Segurando ali Olhando no retrovisor Com o retrovisor aberto E No ponto Deu O ponto Porto ali Ele passa direitinho Nessa carreta Ele não bate baixo Graças a Deus Então a gente vai deixando Para a noite oficial Que nós estamos voltando Para o Iagre Já falei do meu despachante Já tem uma carinha A gente volta a trabalhar amanhã Local Normal Dentro da zona de conforto Mas trabalho pesado Trabalho duro Sai como Mas é tranquilo Isso aí Turma Valeu Todo mundo aí Obrigado Que chegou até aqui Todo mundo aí Da família Do Vox Oito Rodas Nossos amigos Obrigadão Todo mundo E vamos nessa aí Nós vamos carregar ainda Carregar Três e meia Da tarde Tá muito bom Tchau